Estamos aqui no centro da cidade de Santa Isabel do Pará, onde está sendo inaugurado neste momento o novo Tropical Burgers, onde tem uma especialidade de variedades em açaí. O antigo Tropical Lunch está reabrindo suas portas como Tropical Burgers, já frequentado. Aqui você vai conhecer esse espaço que foi reformulado para atender a todos os isabelenses. Bastante pessoas já aqui aproveitando as iguarias oferecidas. Por esse espaço repaginado. Aqui você tem as variedades que serão servidas com o nosso açaí. Você vem e escolhe o que você gostaria de misturar com o açaí. Porém o Tropical Burgers continua com a venda de sanduíches, não é isso? A variedade de sanduíches continua a venda. Estamos aqui com o Cleve, a sua cancela, que é o responsável pelo espaço. Temos uma novidade que é iguarias com o nosso produto açaí, Cleve? Sim, o produto açaí é mais para o estilo voltado para a saiteria, que hoje está ganhando bastante destaque no mercado. Apesar dos paraíse ainda está tendo a resistência, mas já tem muita gente comprando, gostando. E a gente quis colocar esse modelo aqui em Santa Isabel para dar uma alavancada no mercado e para também ter essa opção das pessoas. Muitas pessoas acabam indo para a cidade vizinha para poder comprar e agora a gente tem aqui em Santa Isabel. E também a opção do lanche, a gente está trabalhando com a brugueria, um burguer artesanal, tem o creme de xena, que é uma novidade também. Tem outras opções muito bacanas aqui para experimentar. Você pode montar seu lanche do início, mesmo a partir do zero. Então você pode estar livre para escolher o que você vai querer montar no seu lanche. Então aproveite e convide o povo para vir. Podem vir, nós vamos ficar esse mês de março, o mês todo funcionando e vocês podem visitar. Hoje na inauguração está lotado, então amanhã vai ter bastante espaço também para as pessoas virem. Vocês são convidados e a gente está aguardando vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Venha para o Tropical Burgers. Aqui já frequentado, muita gente chegando, reservando seus passos, esperando vocês. Esse é o seu lanche, não é, mano? Aqui, o espaço repaginado para você. Tropical Burgers, aqui no centro da cidade de Santa Isabel do Pará. Venha conferir.